O campeão peso mosca do UFC disse algumas coisas bem interessantes nessa semana no programa MMA Hour do repórter Ariel Hawane. Sem rodeios e com muitas intervenções de Valide Ismail, mandou que entre Kaikara France, Askar Askarov e Brando Moreno, prefere enfrentar aquele que pague mais. Davison, aliás, entrou em modo 100% ostentação, chegou com anéis, pulseiras, cordões de ouro, tinha ouro até nos dentes, e perguntou se conhecemos o Homem de Ferro, porque passaríamos a conhecer o Homem de Ouro. Sobre a quarta luta com o Brando Moreno, lembrando que ele mesmo ali, ali dentro do octógono, sugeriu mais uma com o mexicano no México ainda por cima, a resposta dessa vez foi totalmente diferente, abre aspas. Acho que não, tá chato já o Brando Moreno, preciso de um novo oponente. Nesse momento, o Valide tratou de dar uma pequena direcionada no cliente, dizendo o seguinte, abre aspas, Aquilo que a gente falou, se o UFC quiser essa luta, aquilo que tu falou, fala aí. Davison, então, começou pelo caminho do confronto, abre aspas, aí a gente vai ter que negociar uma bolsa melhor, porque eu não tô sendo valorizado. Em cima do laço, o Valide interrompe, o campeão sorri e diz, abre aspas, Não dá pra falar isso, né? Mas eu quero que melhore a minha bolsa. Aí o Valide traduz já complementando, abre aspas. Ele tem o preço pra quarta luta, se o UFC quer algo histórico, vamos pagar um dinheiro histórico pro peso mosca. E o Ani, então, pediu pra ele dizer um valor e a resposta foi mil dólares. Claro, uma pequena confusão ali com o inglês, Valide logo corrigiu pra um milhão. Abre aspas pro Davison, eu gosto de um milhão de dólares, mais pay-per-view. Quanto mais dinheiro, mais eu ficarei coberto de ouro. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o Tom. Davison disse tudo isso em bom espírito, de forma quase bem humorada. Não sei se aí tem a elaboração de um personagem, até porque agora ele tá abraçando, né? Aquele lance do cringe, porque tá muito colado com o Eric Albarracinho, o Henry Cerrudo, entre outras figuras. Mas ele não foi cisudo, bateu o pé, como se fosse um milhão ou nada. Pelo que pesquei, foi isso, né? Eu pego a luta que for maior, que vai me pagar mais. Foi diferente, por exemplo, da forma incisiva, como o Borrachinha disse que só luta com o Vettori, ou enganou garantindo que não volta a lutar pela bolsa de 600 mil dólares. Em segundo lugar, pra deixar claro, não tô problematizando nada nesse vídeo. Ele pede e fala o que quiser. Isso é uma entrevista, geração de conteúdo. Tanto que eu tô aqui falando sobre. Digo mais, faz total parte. Pedir, querer, é a tal da lei da atração. Joga pro mundo e repete. Conor McGregor mesmo já se dizia o atleta mais bem pago do MMA antes de ser. E depois virou. Só que, claro, uma coisa é jogar pra galera e outra completamente diferente é pedir isso a portas fechadas com o Dana White e os matchmakers. Sobre o presidente, o problema nunca foi pedir aumento em público. O problema sempre foi atacar, acusar, se recusar, se impor, né? Quebrar a hierarquia do chefe. Esse caminho com o Dana White é historicamente complicado. E a maioria que foi por ele acabou esquecido em segundo plano. Nessa entrevista, o Valide corrigiu o curso rapidamente. O Davidson tava entrando nele e o empresário foi lá e endireitou as coisas. Agora, se formos pragmáticos, a chance do Davidson receber um milhão de dólares mais pontos de pay-per-view pra quarta luta com o Brandon Moreno é virtualmente zero. Um, não tô dizendo que ele não merece. Até porque merecer é um conceito totalmente subjetivo e abrangente. Aqui da minha posição, parece que o Davidson merece um aumento, né? O cara é fantástico. Dois, reconheço que o peso mosca virou uma categoria muito interessante, né? necessária pra compor os cards. Não é mais popular, mas também não tem ninguém falando em excluí-la. Tanto que no UFC 270, com a disputa dos pesados, foram os caras que roubaram a cena, levantaram a torcida e fizeram a luta da noite. O ponto é que Davidson fez uma bolsa de 150 mil dólares nesse evento. Um milhão fixo representaria um aumento de quase sete vezes. Henry Serrudo, seu treinador e duplo campeão, com vitória sobre Demetrius Johnson, TJ de Lachó e Dominic Cruz, se aposentou porque não conseguiu um milhão de dólares. Francis enganou, o homem mais temido do mundo, teve como pagamento fixo pra luta mais difícil da sua vida 60% do que o Davidson tá pedindo. Pra vocês terem uma ideia, a bolsa fixa do Anderson Silva pra primeira luta contra o Chris Weidman foi de 600 mil dólares. Aí vem o pulo do gato. A bolsa fixa do Conor McGregor pra primeira luta contra o Nate Diaz foi de um milhão e 100 mil dólares, mas ele deixou a arena naquele dia certamente com mais de 15 milhões. Porque o grosso das grandes fortunas do Ultimate vem do percentual de pacotes PPV vendidos, né? E todo campeão tem direito a isso. Nesse UFC 196, o McGregor, que era campeão dos penas, e o Nate Diaz venderam 1.6 milhão de pacotes. A escala vem daí, vem da quantidade de pessoas que você engaja. Na luta contra o Habib, o maior sucesso comercial da história do esporte, a bolsa declarada do McGregor foi de 2.5 milhões de dólares. Como eles venderam 2.6 milhões de pacotes, o irlandês afirma pra quem quiser ouvir que naquela noite levou pra casa 50 milhões de dólares. Pra isso, no UFC 229, o UFC botou no bolso, somando tudo ao norte de 200 milhões de dólares. Essa é a grande defesa do Dana White quando ele tá falando com um campeão. Você já é meu sócio. Quer faturar milhões? Me ajude a vender. Se o Davidson entra na sala e pede 1 milhão de dólares, o que vai acontecer é, Dana White automaticamente vai puxar o número de vendas do UFC 270. Mas, Renato, a conta não fecha porque o UFC paga só 20% do lucro líquido para os lutadores. Sim, é verdade. Mas o Bellator, por exemplo, executa quase 40% do lucro líquido pros atletas e ainda assim paga muito menos. Por quê? Porque 20% desse bolão é mais dinheiro do que 40% desse bolinho. E o bolo do UFC ficou desse tamanho porque os caras, desde sempre, investem na marca. O carro-chefe é a empresa, não o indivíduo. A lógica é muito simples. O indivíduo tem 5, 10, 12 anos de carreira no máximo. E se a gente depender de um ou outro, não dá pra fazer um planejamento estratégico pro longuíssimo prazo. Esse é o outro argumento do Dana White. Se você acha que eu tô fazendo errado, faz melhor. Cria o seu evento de MMA, torra todos os anos e a grana que eu e os meus sócios torraram e me tira da corrida. O Bellator já é essa tentativa. Ano que vem ainda vão lançar a World Fight League, que vai pagar 50% da receita pros lutadores. E os caras têm fundos de investimentos pesados por trás. E assim, pode muito bem ser o caso do Ultimate perder a força nos próximos 5 a 10 anos pra esses caras que distribuem mais. Mas eles vão crescer, sendo que o investimento na máquina será 50% enquanto o UFC já líder de mercado investe 80% em expansão, os caras vão ter que ter bolsos fundos e boa tolerância à perda. Pensem no seguinte, se por um lado as grandes estrelas do UFC de modo geral ganham menos do que as grandes estrelas do boxe, é inegável que o UFC vem ganhando espaço, vem ganhando margem do boxe mais focado no indivíduo ano após ano. De novo, nesse vídeo não tô fazendo juízo de valor, dizendo se é certo ou errado, ou qual é o melhor modelo. Tô apenas passando a vocês como as coisas funcionam. Porque enquanto o Davidson ou qualquer outro lutador do Ultimate não for o responsável direto por muitas centenas de milhares de pacotes PPVs vendidos, esse tipo de pedido é totalmente abstrato. Você pode ser o CCC, o Temido Enganou, o Crack John Jones, a eficiência em pessoa dentro do octógono. Se o público não sintoniza em massa pra te ver, nesse modelo atual o pagamento não escala. O Bellator também nunca pagou um milhão de dólares pra um lutador pelo mesmo motivo. E lembrem-se, 95% ou até mais do que isso de fãs de MMA sequer treinam, ou seja, o detalhe técnico não faz tanta diferença. É resultado e emoção. Se você só entrega emoção, treta e adrenalina, o resultado te tira do jogo. CM Punk, James Toney no MMA, Kimbo Slice, etc, etc, etc. Se você só entrega resultado, a categoria que você domina, inclusive, corre o risco de extinção, como no caso do Demetrius Johnson. São raros os casos de pessoas que entregam os dois? Com certeza. Mas é óbvio que a maior fatia do bolo vai ficar pra esses. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse pedido do Davidson Figueiredo? Vocês concordam com o meu ponto de vista ou acham que eu tô maluco? O Davidson pode receber um milhão de dólares? Vai receber um milhão de dólares? E é só uma questão de negociar nos bastidores? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí que ajuda bastante o sexto round. Se você é membro do canal, vai lá na aba comunidade e vê se você foi um dos sorteados pra receber cinco camisas, uma das cinco camisas do sexto round nesse mês, né? E assiste lá a live dos membros. Ficou bem legal o nosso bate-papo mais franco e mais próximo. Não percam também a última resenha aqui do canal, que foi do Lucas Carrano falando sobre Habib Nurmagomedov, o Dana White melhorado, 2.0. Como o Habib pode virar um grande promotor de MMA, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.